E com o selo de exclusividade da EF Alerta, você vai ver agora o desespero e muita dor durante um roubo. Uma jovem foi arrastada por 15 metros pelo asfalto, depois de ficar com o braço preso no carro que os bandidos usaram no roubo. Mesmo no ferido, a mulher ainda tomou coronhadas na cabeça. Só a gente tem essa entrevista, tem a entrevista com essa moça que contou com detalhes o terror que passou. Você vai ver agora aqui, olha. Põe na tela pra mim. Aí o motorista que estava dirigindo ficou segurando um braço e o outro ficou com o meu celular e segurando o meu outro braço. E me dando coronhada na cabeça enquanto eu estava lá dentro. Que era porque ele estava tentando me puxar e eu me forçando pra fora. Ele me dando coronhada. Acho que eu levei umas cinco ou mais. Acho que até foi mais. Aí foi quando ele passou no quebra-mola, quando ele passou no quebra-mola ele soltou a mão. E ele soltou, quando ele soltou a minha mão, foi quando o outro também soltou e meu celular foi junto. Então aí eu caí no asfalto e ainda me ralei um pouco a cabeça. Wagner, esse crime foi em plena luz do dia, por volta das quatro horas da tarde, na Caste 8, no Riacho Fundo 2. Vários moradores presenciaram o momento em que a jovem foi arrastada, pelo menos 15 metros. Ela tentava sair de qualquer maneira, mas não conseguia. E aí eles pararam o carro em cima de mim, onde não deu tempo nem pra mim, nem pra um lado, nem pro outro. Ele estava armado, apontou a arma pra mim, pediu o celular, peguei o meu celular, entreguei. Quando eu entreguei, ele já saiu me puxando pelo braço, pra dentro do carro. Ele então te levou pra colocar dentro do carro? Foi dentro do carro, pra colocar dentro do carro. Aí eu fiquei com um lado do corpo pra fora do carro e outro pra dentro do carro, que foi a parte que eu machuquei nas pernas. Porque ele arrancou, o motorista arrancou. Logo depois que os criminosos conseguiram fugir, um policial militar, que presenciou toda a cena, chamou o socorro. O SAMU foi até o local, fez os primeiros socorros e encaminhou a jovem para o hospital. Ela estava bastante machucada. Ele falou o que quando anunciou o assalto? Ele só pediu o celular. Ele falou o assalto, senão eu vou atirar. Não, ele só falou, passa o celular. Só dentro do carro, na hora que ele estava me dando coronhada, que o motorista falou, pode atirar. Logo depois que a informação do crime foi repassada via rádio, os policiais aqui do Recanto das Emas começaram o patrulhamento e deram de cara com o veículo na 803. Tinham dois elementos dentro do carro. Eles participaram do assalto. E diante da informação do veículo e da placa, passamos a fazer um patrulhamento. Aí na altura da quadra 803 do Recanto das Emas, conseguimos o êxito em avistar o veículo e proceder na abordagem. Com dois elementos no seu interior. O terceiro compasso é um menor de idade, tem 17 anos. Ele também foi apreendido. Isso quando estava saindo de casa em Samambaia. Os policiais foram até lá porque eles estavam atrás da arma que eles utilizaram para ameaçar e também para agredir a vítima. Trata-se de um simulacro de arma de fogo. Fizemos a abordagem e ele foi com a gente até na casa dele, na qual foi feita uma varredura no interior do seu quarto e debaixo da cama foi encontrada a citada arma, a réplica, 40 trouxinhas de macunha e 20 reais. O carro que os criminosos utilizaram para cometer esse crime era roubado. Ele foi levado de uma senhora que estava chegando em casa na quarta-feira, por volta do almoço, por volta de uma hora da tarde. Ela tinha acabado de pegar a filha dela e estava chegando em casa quando foi rendida por dois criminosos que estavam armados também. Apontaram a arma para mim e falou. Só um que apontou a arma. Ficou, fica quieta, fica quieta, que é um assalto. Aí pronto. Já foram para o carro, um para o lado do passageiro, o outro para o lado do motorista. E levaram o carro. Cleverson Gomes de Oliveira, de 24 anos, e Silas Gonçalves da Silva, de 32 anos, foram presos e o comparsa menor de idade, apreendido. A dona do carro reconheceu um dos maiores e o menor como os autores do roubo. Já a vítima do assalto reconheceu os dois maiores. Só estava dando uma volta no veículo e... Só estava, pegou uma carona com o menor. Quem estava pilotando o carro? Era eu. Era você? Mas não tinha nem o menor. O menor falou que o carro era roubado? Só estava só nós dois. Só você e o menor? Sim. Beleza. Na hora que foi no assalto dessa senhora para tomar o carro, tinham duas pessoas. Você não estava no meio não no assalto do carro lá na Sanabai? Em momento nenhum. E da senhora lá que foi assaltada, que agrediram a senhora? Também não estava, senhor. Não estava? Não. E o menor, tu falou alguma coisa que tinha roubado o carro ou tinha agredido essa outra senhora também? Aí eu já não sei, senhor. Sargento, chegando aqui a DCA, se constatou se tanto o maior como o menor possuiu alguma passagem? Os maiores, não. Pela primeira vez é que eles estão passando pela polícia, mas o menor já tinha uma ficha bastante grande aí, com já cinco ou seis passagens. Déf, alerta, falou. Tá falado. Tchau.